Oi, tudo bom? Eu sou a Thaís, Instinto de Leitura, e esse é o Cassiano, e ele tá aqui pra gente destruir esse diário. Pra quem não sabe, o Destruir Esse Diário é um livro da Carrie Smith, que foi trazido pro Brasil pela Intrínseca. Essa é a versão brasileira, eu tenho a versão americana, só que eu paguei quase o dobro, então não comprem a versão americana. Aqui na segunda página tem os agradecimentos da autora, e um aviso dizendo que a gente pode suj... Se su... não consigo falar, se sujar. Sujar-se? Mais difícil ainda. Aí aqui depois tem um espaço pra se identificar, aí tem ali, coloca seu nome branco que não aparece, mas a gente colocou, mas também não aparece, né? Aí depois tem várias coisas e tal, tipo, escreva grande, o dele ficou bem parlo, o meu ficou bem maior, mostra pra ela. Mas o meu menor ficou muito menor. É verdade, não dá nem de mulher, olha. Aí aqui depois tem as instruções, que é leve este livro pra todos os lugares. Siga as instruções de cada página, a ordem não é importante, interprete as instruções como prefir, e experimente, contraria seu bom senso. Aí depois tem uma lista de materiais que tu vai usar. E aí depois é pra gente numerar as páginas. Ela é louca, então ela se põe com as páginas por dificuldade. É que eu gosto, eu sou uma pessoa organizada, daí ó, o rosa é pra coisas mais tranquilas, e assim vai, vai aumentando. Ó, tem uma explicaçãozinha aqui no começo. É só organização não, loucura. É, problemas. É. Aí aqui, manda a numerar a página, a gente já fez isso, não pra mostrar o teu. O meu, vai até a 90, e aí volta pra 80, de repente, não sei o que que houve, né, que erro. Não sei. E aí, é só isso que a gente fez, né? É. Hoje a gente vai começar pela página 91. Acho que a página 91. Qual a 91, tu ou a minha? A minha tá... sério. Acho que o meu não tá nem perto disso. Eu acho que é a 101. Hoje a gente vai começar pela página 101. Minha é 91 dela. Droga. Tá. Quanto foi isso? Sei lá, cara. Tá. Aí, a página 101 diz pra gente fazer rabiscos em cima da capa, da página de rosto, que é a página do título, a página das instruções, a página dos direitos autorais, e depois fazer essa parte aqui. E como vocês podem perceber, o meu tá bem preenchido já, né, então quero ver como é que eu vou fazer isso. Como vocês podem ver, tem um monte de coisa aqui em cima da mesa. É porque eu doei em rosapis de coisa, então a gente teve que improvisar o que tinha em casa. Vamos lá? Uhum. Eu tô tentando matar a imprensa que eu... A gente tem pra gente fazer a página 101, que falava rabiscar a capa, a página de rosto, as instruções e a página de créditos. Eu fiz um sorriso do Coringa e coloquei o Iso Sirius, coloquei o Carinha da Intrínseca morrendo, e a Torre de Mordor. Ah, o que que é isso aqui dentro? Mostra. Isso aqui é o símbolo do Boba Fett, do Star Wars. Eu enrolei aqui, eu coloquei o símbolo da Casa do Martel de Game of Thrones, e eu fiz o símbolo do Watchmen. Aqui nos créditos eu coloquei Shazen, do Capitão Marvel. E aqui eu enrolei também. Turn up? Turn up. A minha capa, olha que triste, é preta, preta. Isso é muito injusto, sério. Muito injusto. Então eu colori aqui as tirinhas, que eram, sei lá, qual que era? Era essa cor aqui. É, era tipo cor de fita. E aí eu colori, isso aqui era roxo, mas saiu já. Aí eu fiz metade de quadriculado, fiz o símbolo das relíquias, e coloquei, colori essa parte aqui de baixo. Aí aqui em cima eu fiz tudo coloridinho. Aqui eu não fiz nada, porque tem muita coisa. E aqui embaixo eu fiz tudo coloridinho também. E aí aqui dentro eu fiz muitas coisas. Primeiro eu colori as letras. Aí ignorem essas coisas aqui. Primeiro eu colori as letras, depois eu fiz o tordo e os jogos horazes. Fiz o símbolo dos caçadores das sombras. Fiz a torre Eiffel de Anilbe de francês. Fiz o chazinho pro chá do amor. E fiz o símbolo das relíquias de novo. Aqui dentro eu não sabia o que fazer, eu só rabisquei. Fazer de várias cores. Então mostrou a página das instruções, você mostrou? Mostrei, é porque o senhor não rolou. E eu criei uma instrução a mais, que é que a boa esteja com você. Aqui na página das instruções eu fiz tudo coloridinho. Porque eu tirei de onde fazer as coisas coloridas. Depois eu fiz várias setas. E depois eu fiz cada fileira de uma cor de letra. A gente aproveitou que a câmera já tava ajustada ali e fez mais duas coisas. Que a página é 120. Deixa eu ver se o meu é 120 mesmo. É 120. A gente fez... É pra fechar os olhos e ligar vários pontos que tem ali. Não mostra spoiler! A gente faz o ciclo e depois o que a gente consegue unir junto é bom, entendeu? Mas tem que fazer o ciclo. Um, dois, três, e vai! Meu cérebro é unir... Meu Deus! Eu tinha abriu o olho, não. Abre aí. Posso ver? Um, dois, três, quatro, aqui ó, cinco, seis, sete, mas é porque eu pulo sete. Esse aqui não conta, porque eu não cheguei lá. Deu uma falha. Caramba, meu. Eu consegui sete. Vamos anotar aqui, ó. Eu consegui um. Sete. Venci. Quer tentar de novo? A gente faz uma coisa diferente. Eu venci e vou... Tá, esse vai valer. Não. Tu venceu. Não, não, não. A gente para quando tá ganhando. Tá, vamos lá? Vamos. Um, dois, três, e vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, 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 tá, oito só. A primeira rodada, como vocês viram, foi em preto. Eu fiz só esse daqui. Então, eu fiz um ponto. Eu fiz em verde e eu venci. Ele fez sete. É, porque eu sou muito melhor. Aí a segunda rodada, eu fiz em laranja e eu fiz oito ligações. Então, eu ganhei dos sete dele na primeira rodada. Então, eu sou vencedor de final. É, mas eu fiz quatro, somando, eu vou dar mais. Verdade. Deixa eu pensar nisso. Aí a gente aproveitou até que a câmera já tava ali também. E fez mais uma, que era a página... 161. Que era a página 161, que era pra escrever com a boca. Que ela venceu de novo. Não! Spoiler de novo! Ele só sabe dar spoilers! Só pra deixar claro, vale quem escreve mais rápido, não quem escreve mais bonito, né? Qual que é? Essa aqui? É, escreva com a caneta na boca. Hum, eu escrevi... Olha! Olha, sim! Eu ganhei! Nossa! Eu tava no Naime! Agora é Destruir-se-diário? Hum, hum. Eu fiz isso. Oi! Droga! O resultado do meu inscrever com a boca e do Destruir-se-diário... O Destruir-se-diário a gente vai ver depois quem realmente venceu, mas eu acho que foi ele. Foi forte. O meu ficou muito mais bonitinho. Olha, passa o teu. E ele não dá pra ler nada? Dá sim. Não dá, não. Agora, finalmente, a gente não aproveita a câmera, a gente vai fazer isso em pé, que é pra fazer a página 39, mas eu tenho que tá em português, que é pra fazer um funil e tomar água. Eu vou ver qual que fica sem água primeiro. Quem ficar com água por mais tempo, daí no caso, ganha. Porque daí, tipo, vai acabar a tua água. Hum. Daí vai ficar assim, daí vai acabar a tua água. Ah, tipo, bebeu assim? É, se começar a vazar, o meu não vai vazar aqui. Quanto que eu coloco? Meu copo tem mais água. É verdade, né? Nossa, o meu ficou bem maior. Tá, coloca só... Eu vou fazer ele nuir, ó. Qual que é esse? Meu Deus! Ah, ganhei! Ganhei! O meu não tá vazando, o dela já vazou. Ó, o meu não pingou ainda. Acho que eu venci. É porque eu... Nem uma gota. O papel do meu é pior. É. Sério? Isso, puxa. Vocês comparem. Um dia qualquer o papel dos dois. O papel do Zic é bem mais fino. Gosto de vitória. Isso foi totalmente roubado. Totalmente roubado. De lá ficar esse tio. Vai. Depois dessa roubalheira toda... Massacre. Que massacre, o que é? A gente vai fazer o último. Qual que é? 65. Então a gente vai jogar golfe barra futebol de diário. Vem as instruções aí. Arranque a página, faça uma bola. Posicione o diário no chão como um treino. E fute a bola pra acertar. A gente decide fazer assim, ó. Como tem que arrancar as duas páginas, a gente vai fazer... Eu vou arrancar a minha. Ele vai colocar o diário dele. E eu tenho três tentativas pra tentar acertar o gol. E aí depois ele faz a mesma coisa. E quem conseguir mais gols, ganha. Ficou? Meu Deus. Agora sou eu. Tentativa 1, Thaís. Nossa, que profissional. Pra trás, hein? É a linha da mesa. Começou roubando, e olha aí. Ah, meu Deus. Acho que eu vou ganhar. Acho que a gente devia ir um pouquinho mais perto. Ó a tua bolinha. Tentativa 2. Cassiano. Peraí. Puta, que profissional. Parece tu. Vai, tentativa 2, Thaís. No! Toma! Tentativa 3, Cassiano. Última tentativa de me... me vencer. Puta, velho. Ai, mais uma coisa. Tu quer que eu chute? Quero. Se eu fizer 2, ela fica muito humilhante. Quero. Último chute, ela tá ganhando. Olha, ela trove. Continua ganhando. E aí, perdedor, alguma coisa a dizer? Eu te humilhei nos copos. Tá, só isso. Eu ganhei nos pontos. Não, eu ganhei nos pontos. Não. Eu fiz 8. Eu fiz 8. Não, a segunda não valia. E se valesse, ia ter que somar. Aí, então, eu ia ganhar. Tem gente que não sabe perder. Parece alguém que eu conheço. Por acaso, assim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa destruição dos diários. Se vocês gostaram, cliquem em gostei ali embaixo. Vocês também podem se inscrever no canal. Vai aparecer em algum lugar aqui na tela. Vocês podem... Vocês podem seguir a página do blog no Facebook. E no Twitter. E vocês podem entrar no blog. Que é www.instintosdeleitura.com É isso. Vai deixar? Tchau. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Legenda Adriana Zanotto